Bom dia pessoal, vamos conversar sobre o patch 1.5 Então, antes de eu continuar o jogo que eu comecei ontem Ontem eu comecei um personagem novo Eu vou jogar com uma mulher E aí eu vou aproveitar aqui e já vou mostrar pra vocês A mudança que aconteceu nessa parte aqui da personalização Porque eles melhoraram a iluminação Melhoraram demais a iluminação aqui Essa iluminação aqui da parte de características do personagem Então você pode ver que fica melhor Pra que você veja o resultado final De como seu personagem vai ficar quando você entrar no jogo Como seu personagem vai ficar quando você entrar no jogo Então dá pra você ver melhor como vai ficar o cabelo E tudo isso graças a mudança que eles fizeram na iluminação Isso é algo que eu venho pedindo desde o primeiro dia Desde o primeiro dia eu falo Eles tem que melhorar a tela de personalização Pra que a gente consiga ver melhor O tipo de cabelo O tipo de pele E as mudanças que a gente tá fazendo Nos personagens pra que na hora que a gente entre no jogo A gente consiga entender A gente consiga enxergar Como o nosso personagem tá ficando Isso é importante E agora Com essa iluminação nova Fica muito mais fácil Pra gente poder enxergar Essas mudanças Muito mais fácil Mas não tem nem comparação E eu ontem Eu tava criando a minha mulher corpo E eu percebi que realmente Essa iluminação fez toda a diferença Porque o que eu estava vendo nessa tela aqui Apareceu no resultado final Então Meus parabéns A CD Projekt Red Aos desenvolvedores que estão trabalhando nas melhorias Porque eles consertaram Essa parte do jogo Que estava realmente assim Precisando Urgentemente De uma De uma Atenção De uma melhoria Tava precisando Tava precisando Não tem como dizer que não tava Era necessário Era urgente Urgente Que fosse Que fosse Trabalhada Essa Essa parte da personalização Tinha mais Não tinha mais como justificar Você ter uma parte de personalização Tão zoada Como tava A personalização Dos personagens Cyberpunk Realmente Tava Assim Extremamente difícil Pra você Tava extremamente difícil Pra você Criar um personagem E visualizar Como ele ficaria O produto final Como o produto final Ficaria no jogo Tava muito zoado E Então Esse é o primeiro feedback Que eu vou dar pra vocês Fiquem tranquilos Porque essa parte Melhorou E o que eu quero mostrar Pra vocês Aqui hoje São as As novas opções De personalização Que esse Esse patch trouxe Em relação a cosméticos Esse tipo de coisa Então eu vou Eu vou Dar uma zapiada Aqui rapidinho Pra que vocês vejam Tchau 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 Amém. Bom, vocês puderam ver aí no geral, vocês puderam dar uma olhada aí na parte de personalização, então a tela de personalização me dourou, as luzes e ficou muito melhor para vocês criarem o personagem agora. Infelizmente eu vou ter que mostrar alguns probleminhas que estão acontecendo com o jogo, então vamos sair daqui e vamos direto para o jogo, beleza? Sem maiores delongos, vamos lá. Então, agora vamos dar uma olhada aqui dentro do apartamento, para vocês verem, está vendo a parte de baixo da minha tela? Continua aquela faixa branca, me disseram que isso pode ser a configuração porque eu estou jogando em ultra wide screen, que pode ser isso que está causando esse efeito. Só que eu jogo esse jogo em ultra wide screen desde o primeiro dia e não tinha isso, não tinha isso antes, agora apareceu. Infelizmente, esse bug, vocês conseguem ver aqui, tem visivelmente uma parte de baixo da minha tela que está com um brilho diferenciado. Quando eu abro a janela aqui, dá uma zoada também. Olhem para o chão aqui, olhem para o chão. Eu vou fechar a janela agora. Está vendo? É como se eu não tivesse fechado a janela. Percebem? Olha aí. Olhem para o chão. Então, a parte de baixo da minha tela continua mostrando como se a iluminação lá de fora estivesse aqui dentro. Está vendo quando eu viro que fica uma mancha no meio da tela ali? Daí ela some. Olha, vou fazer de novo. Está vendo? Faz um arco no centro da tela ali e daí some. Toda vez que eu viro, faz esse arco. Infelizmente, isso não foi corrigido. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui. Que aqui houve uma leve alteração. Bem de leve. Está vendo ali tem um ícone. Abrir o esconderijo. Vocês podem ver aqui que alguns ícones foram melhorados. Isso aconteceu em The Witcher. Aconteceu a mesma coisa em The Witcher. Eles mudaram alguns ícones. Você tinha um pouco mais de dificuldade de entender. Agora aqui está até mais fácil. A granada. Essa daqui é incendiária. Dá para ver. Essa daqui é o PM. Pulso eletromagnético. O EMP. Electromagnetic pulse. Essa daqui é aquela que tem um envenenamento. E essa daqui é a granada de estilhaço mesmo. Os componentes. Olha aqui como os componentes mudaram. Então, assim, teve algumas mudanças. É porque eu vendi todas as minhas armas. Mas nós temos um pequeno problema. Alguns ícones das armas apresentam algumas cores. E quando você pega na arma mesmo, de fato, essas cores não correspondem. Isso daí é um probleminha. É aqui, na rede, que você pode escolher as opções de personalizar apartamento. Não está ainda aberto para mim, porque eu acho que eu tenho que andar um pouco mais com o jogo. Mas eu vou abrir o meu outro save game. E daí eu posso mostrar para vocês. Essa parte aqui mudou. Essa parte aqui mudou. Continua moral, habilidade técnica, reflexo, corpo e inteligência. Isso daqui está igual. Porém, olha aqui. Quando você entra no moral, tem ninjutsu e sangue frio. Lembra que era outro nome aqui antes? Eu não lembro de cabeça agora o nome. Mas eu posso printar para vocês e botar aqui no... Eu printo de um vídeo anterior meu. E daí eu coloco aqui para vocês. Mas está aí, ninjutsu. E agora, essas habilidades, algumas dessas habilidades aqui mesmo. Algumas delas aqui mesmo mudaram de nomes. Mudaram os nomes e também mudaram algumas extras. E tem uma outra coisa também. Agora, esses perks aqui que você escolhe, essas habilidades. Elas mudam a sua gameplay de uma maneira mais significativa. Assalto, pistolas e lâminas está praticamente igual. Lembrando que algumas dessas habilidades aqui foram... Umas foram mudadas e algumas habilidades foram acrescentadas. Então vocês vão ter que dar uma fuçada e brincar. Beleza? Eu não vou saber de cabeça agora. Mais aqui, atletismo, aniquilação e briguenta. Isso aqui também mudaram os nomes. Eram outros nomes. Se eu não estou enganado, tinham outros nomes. Lembrando, mais uma vez, algumas habilidades dessas foram alteradas. Alguns nomes e algumas habilidades acrescentadas. Novas habilidades. Mas não são muitas não, são algumas. Vamos dar uma olhada no mapa. Primeiro lugar, olha o ícone principal aqui. Virou uma mira. Isso aqui não era assim. Isso aqui é uma novidade. Segunda mudança. Agora os fixers estão em verde. E quando você passa o ícone em cima do mouse, né? Quando você passa o ícone do mouse em cima do ícone do npc, aparece a foto dele ali. Aqui é a quantidade de serviços que você pode concluir deste fixer. Vocês podem ver que o mapa está praticamente igual, mas tem esse detalhezinho novo. E outra coisa também. Nós estamos no filtro serviços. Este aqui é o filtro ponto de serviços. Aí aqui você tem loja de tralhas, armário de coleta, bar, roupas, comida, loja de armas, mediânico, medicânico, melhor dizendo, que é o reaper dock. Atendimento médico e por aí vai. Quer usar outro filtro? Dá para personalizar. Aí você vem aqui. Ops, 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 ops. Aí você vem aqui e escolhe o que você quer. Serviço, suspeita de cyber psicopata, scanner da polícia. Você pode vir aqui, tarô. E você seleciona o que você quer. É o filtro personalizado. Excelente, excelente mudança para o mapa. O mapa precisava de um trabalho. Urgente. Aqui já é o filtro dinâmico. Ele já mostra algumas coisas. Ele não mostra só o trabalho. Mostra algumas outras coisas importantes para vocês. E é isso aí. Então é isso. Eu mostrei o inventário para vocês. Aqui está a... Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar ela. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês. Essa aqui é a V que eu criei. Essa aqui é a V corpo. Corporativa, né? Corp. Olha aqui, ó. Pessoal lá no Discord elogiou pra caramba. Falou que ela está linda. Ah não, mas peraí, peraí, peraí. Para vocês verem melhor. Deixa eu sair aqui. Está muito escuro aqui dentro. Deixa eu parar aqui, ó. Aqui tem uma fonte de luz. Pronto. Aí, ó. Aqui dá para ver melhor. Estou exatamente embaixo da fonte de luz aqui. É, mas ficou... Ficou a luz muito estourada aqui também. Mas enfim, deu para vocês terem uma ideia aí. Uma das mudanças que eu li que ia ter nesse patch 1.5 Era aqui dentro dos megaprédios. Eu achei... Eu achei que o FPS deu uma piorada. Pelo menos aqui no meu PC deu uma piorada. Ei, yo, V. Como é uma round ou duas? Peraí, agora eu não vou conversar com você, não. Ué, mas peraí. Second Amendment? A gente já conhecia essa loja. Não entendi. Eles falaram que essa loja era uma loja nova. Eu devo ter confundido alguma coisa. Essa loja aqui a gente já conhece. Essa loja aqui a gente já conhece. Será que eu confundi Second Amendment com Segundo Andar? Eu estou na dúvida agora se eles acrescentaram mais um andar no prédio. Ou se tem alguma modificação na loja chamada Second Amendment. Eu vou ter que dar uma olhada nisso. Eu estou jogando aqui só para mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia do patch 1.5. Algumas mudanças. Vamos lá. Vocês estão vendo esse bug aqui, como eu falei, da luz na tela. Não foi resolvido. Outra coisa. Desde que eu comecei a jogar, eu senti um nível muito alto de bugs. Coisa que eu não tinha visto antes. Eu tenho quase 195 horas de Cyberpunk. E eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande de bugs como a que eu vi ontem à noite. Depois de eu instalar o patch 1.5 na hora que eu entrei. O que eu vi? Eu vi a boca do Jack. O Jack falando. A boca não mexia. Eu vi... Sabe quando os NPCs ficam com os braços abertos? Igual um Jesus Cristo. E andando. Eles ficam andando, meio que deslizando no chão com os braços abertos. Eu vi vários fazendo isso. Eu entrei debaixo do mapa. Eu vi carros batendo sozinho. Vi carros batendo sozinho. Eu fiz uma trocação de tiro que não tinha efeito sonoro. Eu estava dando tiro. Não tinha os efeitos do tiro. Eu estava tomando tiro. Não aparecia os efeitos de eu tomando os tiros. Daqui a pouco eu morri. Aconteceu de alguns efeitos sonoros demorarem 15 segundos. 15 segundos. Para aparecer. Tipo, aquele respirador que parece um respirador que pessoas que tem problema de asma usam. Sabe aquela bombinha de ar? Que você pode dar uma respirada e você recupera HP. Eu usei aquilo e 15 segundos depois o barulho. Do efeito sonoro apareceu. Então assim... O meu contato com o patch 1.5 não foi dos melhores. O primeiro contato. O contato inicial. Não foi dos melhores. Não foi mesmo. Foi bem ruim. Mas... Vamos lá. Vamos testar aqui como é que está a direção do jogo. Vamos testar. Nossa, o FPS piorou demais nesse jogo, cara. Nossa, como piorou. Vou falar... Ih, eu errei aqui o... Eu errei aqui o caminho. Eu estava olhando para o... Nossa, errei o caminho aqui. Eles disseram... Oi! Vocês viram que... Foi até interessante ter acontecido isso. Porque vocês viram que eu bati no carro e o carro teve uma reação, né? O motorista teve uma reação. Olha aí, ó. Eles ficaram assustados e saíram dirigindo fugindo. Isso é um... Isso é um efeito novo de inteligência artificial. E vocês estão reparando que... Se eu não me engano, tem um efeito de suspensão agora no carro. Coisa que não tinha antes. Tá vendo? Agora tem. Isso daí é novo. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Mas, nossa, olha, o meu FPS está caindo. Absurdamente isso não acontecia. Tem um local aqui que dá para fazer o benchmark no computador. Eu vou procurar para ver se eu consigo fazer esse benchmark e eu mostro para vocês. Porque eu não consegui até agora. Eu não acredito que os que você tem soldado, seus olhos mecanicais, têm resgatado. Ei, V. Dr. Vector vai ver você agora. Eu sinto bem aqui. Eu e Misty temos um pequeno de cozinha para fazer. Você parece feliz. Porque eu sou. Sempre. Isso faz mais fácil viver. Mas... É, o jogo está bem zoadinho em termos de FPS para mim. Muito. E a iluminação aqui de dentro mudou do nada, cara. Meu Deus. Puta merda. Não sei se vocês repararam aí, mas a iluminação mudou do nada. É, a direção está me parecendo igual. Não estou sentindo muita diferença na direção, não. Para ser bem honesto. Não, não vai fazer sentido. Não estou sentindo muita diferença na trocação de tiro, não. Para falar a verdade. Tirando o fato de que eu continuo sendo ruim. É, para ser sincero, eu não estou sentindo muita diferença na trocação de tiro. Ah, deixa eu aproveitar e mostrar aqui para vocês. Olha só. Presta atenção. Essa arma aqui é preta e verde. Vamos dar uma olhada se ela é preta e verde? Espera aí. Está vendo que ela não é preta e verde? Ela tem uns detalhes em dourado e preta e branco, meio camuflado. Vamos olhar aqui. Olha aqui. Não aparece isso aqui na arma. Isso é o que eu digo que a CD Projekt tem que mexer. Tem que consertar isso aqui. Você tem duas Units aqui. Você tem duas Units. Supostamente elas são iguais. Vamos testar agora. Essa é toda preta. Vamos lá. Essa aqui é toda preta. Essa aqui é toda preta. Ok. As duas são iguais. Beleza. Está vendo que essa arma aqui, ela é toda preta. Tem um detalhezinho dourado e um negocinho verde. Vocês viram na hora que eu peguei ela, né? Ela tem muito mais detalhes dourados e amarelos nela. E o verdinho é só a mira. Porque os ícones não mostram certinho a aparência das armas no próprio Nick. No próprio ícone. Infelizmente tem esse problema aí. Interessante isso aqui, ó. Isso aqui eu não sei se eu nunca vi. Se é novo. Se você segura. No caso eu estou no controle. Se você segura o Y, aparece essa roda aqui, ó. Muito melhor do que ficar acessando o menu toda hora. Interessante. Gostei disso. Bom, eu fiz aqui rapidinho. Eu queria entrar no jogo para mostrar para vocês. Ao invés de só ficar falando. Eu falei, eu vou entrar no jogo e vou mostrar. Então eu mostrei alguns problemas, alguns bugs que ainda estão acontecendo. Mostrei algumas poucas mudanças. E essa foi a primeira parte de eu fazer uma leve cobertura assim, rápida e prática. Mostrando o patch 1.5. Eu vou trazer uma segunda parte, trazendo o meu save game, que eu já fechei o jogo, que eu já zerei o jogo, que lá eu vou conseguir acessar outras coisas do patch que eu não posso acessar com esse personagem que vocês estão vendo, porque eu comecei um jogo agora. Eu estou no início do jogo. Então com o meu outro, com o Nômade, como eu já zerei, já fechei a história, eu vou poder acessar inclusive a parte de personalização do apartamento. Aí eu mostro melhor para vocês. Tranquilo? Então essa foi a primeira parte, eu vou trazer a segunda parte depois. Beleza? Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. Infelizmente, para mim, o patch 1.5 aumentou a quantidade de bugs e derrubou muito o FPS. Isso é uma pena. Melhorou algumas coisas, piorou outras e não consertou outras. E modificou algumas outras também. Enfim, é um patch meio bagunçado aí. As DLCs que eles trouxeram foram pequenas, são bem-vindas. Depois eu falo melhor sobre elas. Valeu, pessoal. Por enquanto, é isso do patch 1.5. Vou trazer mais um vídeo amanhã, provavelmente. Valeu, abraço. Deus abençoe e até o próximo vídeo.